Olá pessoal, chegando, bem-vindo ao canal MNMJ, nossa primeira aula de hoje, nosso segundo dia de aula, primeira aula oficial, porque a primeira aula foi ontem de abertura do nosso curso, mas hoje é a primeira aula onde vamos ter aquele contato direto com os alunos, porque no primeiro dia de aula é mais uma apresentação com a família, com o corpo do assunto todo da escola, enfim, aquela cerimônia de abertura. Já no segundo dia é a aula propriamente dita, onde os professores, diretores, pais, vão se conhecer e observar o que vão trabalhar com os alunos para que eles, no final do ano, não é isso? O primeiro dia já é uma forma de avaliar, de preparar os alunos para o último dia do ano, porque conhecendo cada aluno, sabendo que cada um precisa, é que o professor vai atuar junto com a família para que no final do ano, no final do curso, seja ele qual curso for, o aluno vai estar pronto, pronto para a sociedade, pronto para viver em família, em comunidade, pronto para o mundo, pronto para a vida, porque não basta pegar o caderno que ele quer que é atrás de lá, que não vão pegar ali quando vai no site mais, pegar o material e ir para a escola. Não basta o pai pegar o seu filho, trocar a fardinha ou não, ou levantar em qualquer jeito, pegar e mandar vai menino para a escola, isso não é o suficiente. Por consequência disso tudo, por muitos pais antigamente, chegava, ia para a roça trabalhar, a maioria, até os da cidade, iam, saiam para a cidade para cuidar de suas vidas, para trabalhar e não tinha aquele tempo maior para esta avaliação. Tanto os professores, porque tinha uma sala mista, onde muitos alunos, eles não tinham condição de conhecer e não tinha essa técnica, essa tática, essa forma, não tinha essas pessoas que passassem esse conhecimento, que ajudassem como que os professores podiam atuar para preparar estes alunos para enfrentar a sociedade, porque antigamente achava-se que era educação e para a escola era aprender, ler e escrever. Tanto que os pais, como eu já contei minha história, eu comecei a escola aos 10 anos, porque meu pai não deixava estudar, dizia menina, mulher, não vai à escola para não aprender a fazer carta para os namorados. Agora imagina. Resultado, foi uma luta para que eu pudesse me tornar professora, porque ele mesmo teria escolhido que a filha dele seria a professora e eu fiz tudo para que realizasse o sonho dele. Um dos nossos grandes motivos de viver e transformar a vida é realizar sonhos nossos e dos outros. Então, nossa primeira aula de hoje, vamos falar como o professor poderá avaliar os alunos no primeiro dia de aula, a importância desse primeiro dia de aula para que os alunos estejam preparados em qualquer tempo, independente de qualquer turma, qualquer curso. Começa tudo no primeiro dia, como você pode ver. Só coloquei isso aqui para ilustrar para vocês, pessoas que estão chegando aí do nosso canal, entrando, se inscrevendo e que gostariam de comprar, de ver alguma coisa, de adquirir, de conseguir alguma coisa, a gente pedir aqui o nosso painel de algumas atividades que já foram realizadas durante esse nosso trabalho. Então, estou falando isso porque eu vou virar aqui, que está a nossa aula de hoje, aqui do outro lado. Então, para você ver, corretinho, qualquer coisa vocês pedem aqui, falaremos a respeito de cada assunto que mostrado. Vamos lá, a nossa aula. Pronto, pronto, pronto. Eu disse que nossas próximas aulas seriam mais movimentadas, não era só falando bobagem, bobagem não, falando para vocês. Porque cansa, né? O vídeo só falando, falando cansa. E nosso curso este ano, como vocês podem ver o nome, é continuação do ano passado, matematicamente, falando o nome do curso, mas com o tema, lembrar a vocês, com o tema principal que é... Deixa eu ver se eu coloquei da forma certa. Eu acho que eu coloquei ao contrário, gente, mas dá para conhecer. O tema central é nas redes da sociedade, nas redes da sociedade. Por isso, tudo que vamos falar este ano 2021 é relacionado à sociedade. Eu coloquei isso aqui do lado, ao contrário, este é aqui, para transformar, mas dá para entender porque a aula está aqui, vamos lá, a aula de hoje. Então, é, segundo dia de aula, 16, a primeira coisa que deve constar lá no quadro que o professor deve colocar é a data. Tudo bem, e aí, como é o primeiro dia de aula, ele tem várias formas de avaliar e conhecer seu aluno. Ou os professores pedem que ele levante-se a presença aqui, é uma boa forma. Mas a nossa sugestão na aula de hoje é a atividade. Por quê? Estamos num ano de crise, num ano de pandemia, e o professor tem que aproveitar o máximo de tempo. O tempo possível que ele puder aproveitar, ele vai ter que aproveitar para que o seu aluno, no final do ano, esteja pronto mesmo, por que da pandemia, por que tudo isso que estamos vivendo. Então, tudo que ele puder aproveitar, ele vai aproveitar. Então, a sugestão como seria? Como saber que grau de conhecimento da avaliação completa, o que atividade fazer? O que atividade fazer? Uma dica é, você pede o seu aluno na sala de aula, bom dia, tal, conversa e começa. Eu gostaria que você escreva um texto. Um, dependente da série, do que ele sabe fazer, pede que ele escreva um texto, que seja um arco, que seja uma palavra, não importa. Escreva um texto, pronto. Aí você vai lá, tem cinco minutos, dez minutos, dá um tempo e manda fazer. E aí você fica, naquele tempo, você fica observando cada um. Se ele olha para um lado, se ele conversa com outro, se ele pega o seu caderno para estudar, como ele chegou, chegou atrasado, está chegando ali depois. Tudo isso você vai ficar observando. Essa atividade te ajuda até você mesmo ter tempo e oportunidade de avaliar até isso. Chegou atrasado, o pai arrastando pelo braço, chegou sozinho, lá triste, como ele chegou, você observa desde o início. E aí vai. E aí vem. Que atividade fazer? Pronto, já está todo mundo na sala fazer atividade. Para conhecer cada aluno e por quê. E aí você pede. Manda escrever. E aí você depois, passou o tempo que você deu, você recolhe a atividade. Antes de recolher a atividade, você pede que cada um, quando estiver pronto, tá. Aí agora cada um vai se apresentar. Mesmo que não dê tempo naquela aula, naquele dia, para que todos se apresentem. Vai depender do que escrever, da turma e tudo. Aí mais você pede que cada um vai lá na frente e se apresente. Claro, você não vai saber o nome de todo mundo ainda, não vai conhecer para falar falando, vai lá, mas você tem a lista da matrícula. Aí você pega a caderneta, vai chamando no nome e aí ele vai lá, diga seu nome e apresente seu trabalho. Pronto. Ele vai dizer o nome e vai ler. O nome daí todo mundo vai saber fazer. Mas vai ter alguns que não vai saber ler, vai ter alguns que não vai saber nem o que escreveu, vai ter algum que vai contar uma história cabeluda. Vai ter coisa de todo tipo. E é onde você avalia o seu aluno e essa sua avaliação você vai levar até o final do ano. Olha só como é interessante isso. Porque vai ter coisa de acordo às férias, de acordo com, vai ter coisa de todo tipo. Mas é aquilo ali que você vai pegar para conhecer o seu aluno e a partir dali é que você vai preparar as próximas aulas. Por quê? Porque a escola precisa trabalhar em parceria. A escola e a família e a comunidade e a sociedade. Por quê? Neste primeiro dia de aula você vai descobrir tudo praticamente sobre o aluno. Porque ele vai, se ele é um aluno retraído, que não fala, você vai saber naquele momento que ele não vai fazer nada. Vai começar a ver o caderno, há bom tempo, vai passar e ele não vai escrever. Na hora que você pedir lá, fulano, lá na frente apresentar seu trabalho, ele não vai falar nada. E aí você vai, aos poucos, descobrir por que esse comportamento do aluno. Entendeu a situação? Por que esse comportamento? Mas aquele que vai lá na frente, a professora, ele vai lá e fez tudo e contou tudo. Porque meu pai veio, subiu, desceu, porque na pandemia aconteceu isso, a família morreu, não sei o que. Pronto, você já vai saber como controlar aquele aluno. O que fazer com aquele aluno. É essa a aula que deve ser no primeiro dia de aula. Porque você vai conhecer todos e você vai fazer a sua atividade e vai ter um material para você preparar a sua própria aula durante todo o ano. E no final do ano você vai entregar a sua turma preparada, façada e aprende. Por quê? Aí você recolhe. Terminou, todo mundo apresentou, a parte que apresentou, você recolhe. Quem já apresentou, quem não apresentou ainda, deixa para ir apresentar, porque a sua primeira aula não dê. Mas se todo mundo apresentou, ótimo, recolhe todos os trabalhos e aí todo mundo sai para o intervalo, do recreio, para o lanche e você continua observando-os. Hoje em dia tem duas professoras na sala. Então, combina com esse logo. Uma vai olhar a atividade, aquela que passou, e a outra observa e anota tudo. Tudo isso vai ajudar o melhor desempenho para o professor e ele ganha tempo e manejo para controlar a turma. Porque vai ter menino danado, menino pintão, menino respondão, menino que vai bater no outro. Vai ter menino de todo tipo. E você conhecendo já vai saber como lidar com cada um. Para quando chegar a reunião, o dia do conselho, a reunião com os pais, você saber o que dizer para combinar com esse pai, para educar essa criança ou esse adulto. Hoje, eu vi um carro aí falando zoado, hein pessoal? Vai ter um som, mas vamos lá. Hoje, vivemos em uma sociedade totalmente deseducada. Ou tem problema de escrita, como eu, de não saber mesmo, ou tem problema de falta de educação, de conviver na sociedade. O povo hoje em dia, ou quer de tudo para si, pouco se importa com o outro, a falta de amor é gritante, e tudo isso por consequência de uma má formação deste primeiro dia de aula, desta autoavaliação, deste cuidado que o povo pensa que, antigamente. E a escola é aprender, ler, escrever e ponto final. Aí o pai pensa que a escola faz tudo. Aí, manda seu aluno para lá. Ah, menino, te botei na escola para quê? Gente, precisa de união. Os dois, é uma parceria. Educação só funciona com a parceria. A sociedade, a família e a escola. Desta forma, funciona e ainda é tempo para começarmos a trabalhar deste jeito para transformar. Falamos sempre em transformar. Só haverá transformação se haver empenho para que essa transformação aconteça. E desta forma, neste primeiro dia de aula, fazer atividades como escrever e apresentar o que ele escreveu. Mas aí, quando o professor vai recolher, vai fazer um outro tipo de avaliação. Ele já avaliou a questão, a pessoa, mas aí vai avaliar depois, quando recolher, o que aquela pessoinha ou o pessoal sabe fazer. O que fez. Por quê? Vai ter aluno de todo tipo. Mas se a professora chega lá no primeiro dia e diz, alô, toma isso, que ele vai me fazer a sua própria página, a galera de qualquer jeito. Eu não estou dizendo que tem professor assim que faça as coisas de qualquer jeito, é claro que não. Mas tem professores que, por muito aluno e tudo, tem esse cuidadozinho, aí vai acontecer o quê? Vai ter aluno que não vai saber escrever, vai ter aluno melhor, vai ter aluno que não sabe tudo, vai ter aluno que nem precisava estar naquela turma, porque ele tem grau suficiente para enrastar lá na frente. Vai ter aluno de todo tipo. E aí, se o professor simplesmente passou a atividade, foi lá, depois outro dia, chegou, passou a atividade, foi lá, e corrigiu o aluno lá com o caderno na mão, vamos corrigir, chega no quadro, pá, 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 resposta é essa, 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 pronto. Nem olhou o caderno do menino lá, nem viu se fez o dever em casa, nem viu como que ele escreve, não sabe qual é o português dele, não sabe que acentuação ele erra, porque chegou lá no quadro, botou lá, o menino está lá conversando, bilificando o outro, e vai lá simplesmente, pá, pá, resposta certinho que o professor deu, botou, acabou, foi embora. Esse ativo não funciona. Por quê? Se o professor vai lá e coloca a resposta do quesito tal é tal, a resposta do tal é tal, pronto, corrigiu o dever em casa, vamos pro próximo. O professor faz assim, imagina o aluno, se ele vai se importar e dizer, ah, eu errei aqui, eu vou consertar e pai aprender, mesmo que ele, ah, eu errei esse, aí conserta, porque o professor deu a resposta, ele não fixa na mente, ele aprende e não se conserta para mostrar o pai que está bom, e aí continua se publicando o outro, me encaixa com a borracha aí, não sei o quê, e o tempo passa, chega o final do ano e a pessoa está, terminou o final do ano, conclui, vai para casa, recebe até uma boa nota, mas não aprende, fica só no papel, na caderneta, não aprende o resultado. Chega o final do ano, ele até aprendeu a ler e escrever, porque ele vê muito celular, ele assiste muito filme na televisão, e isso aprende também. Ele até aprendeu a ler e escrever, tem uma letra bonita, mas, para a sociedade, ele é um, não quero nem dizer a palavra, porque eu tenho aqui em casa e vocês sabem do que eu estou falando, quem me conhece, sabe, não estar preparado para a sociedade. Por quê? Porque não sabe respeitar o direito dos outros, porque não sabe respeitar as pessoas como são, porque é preconceituoso, porque não consegue olhar uma pessoa mais feinha, mais pretinha, e ver que é uma pessoa normal, que isso aqui é só por fora, e que é criatura de Deus, criada por Deus como todos, tudo isso. É nesse sentido que vamos trabalhar este ano, preparar as pessoas para viver em sociedade. É nisso que está baseado o nosso curso Matematicamente Falando, este ano de 2021. Mas, se você, que gostou do curso do ano passado, daquele formato, se você quer aplicar, professuar mais em inglês, português totalmente escrito, se você quer mais por este outro lado, você entra lá, pede o curso, se inscreve, porque também você recebe todo o curso do ano passado, e se tiver pessoas específicas para receber aulas, para dar banquinha online, como começamos o ano passado com a Banco Online para seus filhos, também entre em contato, que agendamos momentos só para isso, entramos em acordo e fazemos aquilo do jeito que você precisa. O mais importante é levar conteúdo que vai resolver a sua questão, o seu problema. Então, era isso para a nossa aula de hoje. Beijo no coração de todos. Se inscreva no canal, dá like, pessoal. Clica lá no sininho, quando aparece lá o download, faz o download. Clica no sininho para você receber artigos iguais a esse, comenta, diz se é bom, se gostou, se vale a pena. E vamos nos unir para fazer deste mundo uma sociedade de amor e paz, e, sobretudo, educada. Beijo no coração de todos. E veremos vocês na próxima aula de amanhã. Ainda vamos continuar com o que está escrito aqui nas nossas aulas, porque hoje iríamos falar de palavra-chave e não chegamos diretamente à palavra-chave, mas amanhã continuaremos com a nossa aula. Beijo. Tchau. Fale também sobre o nosso tempo. Se você gostaria que fosse menos, mais tempo, como estamos falando de aula. Se você gostaria que fosse meia hora, mais tempo, porque isso tudo vai nos ajudar a entregar o melhor para você. Depende da sua participação. Precisamos do seu feedback. Participe, colabore, peça, porque nós entregaremos aquilo que você pedir. E, assim, estiveremos felizes e transformados em uma sociedade amigável, justa, amorosa, cheia de oportunidades, de empreendedorismo e de paz e educação. Beijo. Tchau.